Minha galera, fala minha galera, mais um dia, graças a Deus, nos permitiu o Senhor e por isso estamos felizes. Alegres, minha galera, vamos que vamos, mais um dia, graças a Deus, sim! Galera, vim aqui hoje mostrar nova aquisição de Zil PRF, irmão do lendário Patriota. Todos vocês sabem que o Patriota foi do Criatório GL, meu amigo Leandro, forte abraço, Leandro, estamos juntos. Galera, muita coisa boa, outros Patriotas virão aí, o cara é brabo na arte do Zil. Leandro, Criatório GL, Patriota já saiu daqui de casa, já um pássaro definido, com cantadas de 300. Vamos botar isso aqui pra fazer também? É, não sei se vai ser igual ao Patriota, como eu disse anteriormente, na mão de qualquer um, o Zil Patriota canta e canta muito. Canta e dá show. Na mão de qualquer um, ele dá o que deu e o que vai dar além. O pássaro é muito fácil de mexer. Eu fiz tudo de errado pra poder atrapalhar ele, ainda assim, deu 300 na minha mão. Torna a dizer, não sou referência para fibra. Eu até puxo, já ganhei troféu com vários troféus, com Patriota mesmo, com Face, com vários pássaros. Isso aí, então, pra mim, eu falo de cadeirinha. Patriota é a lenda. Tá, vamos ver se o PRF, se eu consigo fazer ele ficar igual. Vocês sabem que eu apresentei ele à roda, peguei ele pardo, foi, já encaminhei, deixei ele com tudo mastigado, ele foi pro novo proprietário, foi só ajustar algumas coisinhas mínimas, que já foi com toda a dica, com toda a puxada já na mão, já. Passa do sal daqui e saindo de muda, foi só não fazer uns erros que eu passei pra não fazer, pra não testar de novo, né? Que eu tinha testado e não deu certo. E agora, deu no que deu, Patriota, 400 e pancada, uma lenda. Passarinho, na mão de qualquer pessoa, aquele passarinho, ele faz história e é fácil de botar pra cantar. Sem mistério nenhum. Vamos ver se esse garoto, se eu consigo fazer igual. Acompanha aí, dizia o PRF, pra manter o padrão, né? Patriota também. Tamo junto, forte abraço, fique com Deus e segue aí.